Um jogão, o mais esperado do campeonato, o encontro dos dois líderes. Nas ruas, as apostas eram altas. Quem está melhor no campeonato? Quem vai ser o campeão? No Mineirão, a torcida compareceu em peso, recorde de público no campeonato. E no gramado, o Cruzeiro fez a festa e se isolou na liderança do Brasileirão. No Banco dos Santos, a cara de Diego não é boa. O craque fica fora por causa de uma contusão muscular. Bom para os mais de 65 mil cruzeirenses que vão ao Mineirão. Recorde do campeonato. Torcida que aplaude o maior goleador estrangeiro da história do clube. O homenageado Aristizabal. Uma motivação mais para correr um pouquinho mais. Vou estar que nem um menino hoje. E ele corre mesmo, para comemorar com os colegas. Depois do pênalti de Alex em Wendel, o colombiano bate e abre o placar. O Santos mostra o fôlego de seus meninos. Habilidade de Robinho. E a força de Alex exigem grandes defesas de Gomes. Quando Alex levanta para Cris, é o goleiro Fábio Costa quem leva susto. Na falta batida por Neném, Gomes salva mais uma. Graças a Deus, estou no ataque inspirado. Tomai que eu posso estar no segundo tempo também. No começo do segundo tempo, o Robinho tem uma boa chance. O lindo toque de Alex para Leandro merece terminar em gol. Mas a trave para a cabeçada de Aristizabal. O jogo esquenta quando Fabiano dá uma cotovelada em Wendel e leva o cartão vermelho. Leão sai da área técnica e também é expulso. Fica irritado. Eu? Eu não falei uma palavra com ele. Não sou eu. Eu? Eu não falei uma palavra com ele. Os protestos do técnico parecem tirar a concentração dos comandados. O Santos leva dois gols em poucos minutos. Um deles de Felipe Melo. O outro é mais um de Aristizabal, o segundo dele no jogo. Final, 3 a 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vence o Clássico, considerado o mais importante do campeonato. O time mineiro fica três pontos à frente do Santos e se isola na liderança do Brasileirão. A torcida já mostra a estrelinha de campeã brasileira. Pode ser um passo, mas para os dois times, essa história ainda está longe de terminar. Com certeza. Estamos aí, na segunda colocação, temos tudo para reverter isso ainda. O pessoal está falando que esse jogo era um jogo decisivo. Não é. Até porque nós não podemos deixar de respeitar o São Paulo, o Curitiba. São equipes que estão bem na competição e que podem chegar forte na competição. E nós colocamos três pontos diante do Santos, mas não terminou. O que é 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 o que